Bom dia a todos, senhora ministra Isabela Teixeira, senhora ministra Tereza Campelo, senhor Romulo Paes, senhor Jorge Shedek, senhor Magdi Martinez, senhoras e senhores, é uma grande satisfação receber a todos no Itamaraty para a primeira reunião do Conselho do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, o Centro Rio Mais. Hoje iniciamos mais uma etapa da implementação e institucionalização das decisões tomadas na Conferência Rio Mais 20, em junho de 2012, quando o governo brasileiro e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento assinaram a Carta de Intenções que deu origem ao Centro. O Centro Rio Mais tem uma importante missão a desempenhar na incorporação do conceito de desenvolvimento sustentável no planejamento dos países no plano global. Sua vocação é a de constituir um ponto de referência para uma perspectiva do desenvolvimento baseada no equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental. É inegável o valor simbólico do Centro Rio Mais por demarcar, já no próprio nome, sua vinculação com o mundo em desenvolvimento. Representa a oportunidade de reunir especialistas e tomadores de decisão, articular narrativas e promover consensos com foco nas realidades e nos desafios enfrentados pelos países do Sul. Sou testemunha de que a ideia de criação de um Centro de Referência sobre Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro era acalentada desde a Rio 92, sob formatos diversos. Essas ideias tomaram forma e levaram ao lançamento do Centro Rio Mais com base em um intenso trabalho de coordenação e debate entre atores diversos do governo, da sociedade civil, do setor privado e da academia, atestando a ressonância desse projeto junto aos seus potenciais usuários. Gostaria igualmente de agradecer a colaboração e o continuado compromisso do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que tem desempenhado o papel central na concepção e viabilização do Centro. É também um grande prazer verificar que, ainda em seu estágio inicial de atividades, a entidade tem sido capaz de lançar diversas linhas de trabalho que já lhe outorgaram reconhecimento como um ator de relevância nas discussões sobre desenvolvimento sustentável no Brasil. Em particular, gostaria de agradecer pelo valioso apoio prestado pelo Centro, sua equipe e pelo seu diretor, Dr. Romulo Paes, aos trabalhos de coordenação para as negociações sobre a agenda de desenvolvimento pós-2015 e a implementação das decisões da Rio Mais 20. Hoje, aqui, a primeira reunião do Conselho marca o início de uma nova etapa do Centro. Tenho a convicção de que, a partir desse encontro, poderemos continuar a trabalhar para aprimorar os arranjos de governança e de trabalho do Centro, com vistas a avançar na sua missão de constituir um ponto de referência internacional a partir de uma perspectiva dos países em desenvolvimento. muito obrigado. Eu gostaria, dando novamente as boas-vindas a todos, ao Itamaraty, passar a palavra à ministra Tereza Campelo. Por favor. Muito bom dia a todos, a todas. Eu queria cumprimentar o embaixador, nosso chanceler Figueiredo, ministro Isabela, parceiros dessa agenda de construção que foi a Rio Mais 20. Cumprimentar o Dr. Romulo Paes, diretor do Centro Rio Mais, o Chediek, cumprimentar o Magdi Martinez, que esteve conosco também numa atividade por dois dias discutindo a agenda social e fizemos um seminário, Figueiredo, com o PNUD, Banco Mundial e a área social do governo, discutindo a construção de um mundo sem pobreza, exemplo da agenda do Brasil sem miséria. E foi bastante profícuo e pudemos contar com a presença do senhor Magdi. E queria aproveitar e agradecer em público a colaboração de todos nessa atividade. Nós, eu acho que é importante, estávamos dando mais esse passo, hoje a agenda da Rio Mais 20 foi um investimento grande do governo federal, um investimento grande do PNUD, das Nações Unidas, e eu acho que nós temos dois legados importantes a preservar. Um é a construção do próprio Centro Rio Mais, importante nessa estratégia de manter a pauta, de crescer, incluir e preservar viva, e sendo estimulada no debate, mesmo nos tempos de hoje, e ter já iniciado o processo negociador da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como eu disse, a agenda, esse debate, que vem como um legado da Rio Mais 20, que trata das três asas, onde a gente quer crescer e manter a área econômica avançando, mas sem esquecer da agenda de direitos e da agenda social, e sem esquecer da agenda ambiental, e em especial somando as três agendas, é uma questão estratégica, mas ainda num mundo onde a crise internacional e financeira acaba por relegar um segundo plano, tanto a agenda ambiental quanto a agenda social. Portanto, eu acho que nós temos que trazer e manter vivo esse debate, integrá-lo cada vez mais, e eu acho que o Centro Rio Mais e esse conselho é estratégico nesse sentido. Nós temos valorizado várias experiências no Brasil, cito em especial a parceria nossa com o Ministério do Meio Ambiente, da Bolsa Verde, que eu acho que expressa muito esse esforço de preservar, enxergar o ser humano dentro da floresta, portanto, a agenda social, a agenda de desenvolvimento econômico e a agenda ambiental, se somando numa expectativa de fortalecer e preservar as nossas áreas protegidas. E uma outra agenda que eu acho que é uma inovação e uma construção brasileira, que também aponta nesse sentido, em especial com relação às medidas de adaptação a mudanças climáticas, que são as cisternas, que é uma experiência não só levando água para a população mais carente numa região de semiárido nordestino gigantesca, uma experiência barata, vinda do próprio conhecimento popular, e que nós tivemos a alegria de comemorar o mês passado, ter chegado, ter batido a meta da presidenta Dilma de construir 750 mil cisternas em três anos e meio, que somadas às cisternas feitas pelo presidente Lula, somam 1 milhão e 80 mil. Nós pretendemos fechar o dezembro com 1 milhão e 100 mil cisternas, levando água de qualidade para a população, água captada da chuva, sem emissão, usando tecnologia popular, talvez aí convergindo o conjunto desses nossos sonhos de somar o social ambiental e garantir qualidade de vida e, de certa forma, não só água para beber, mas oportunidade de produção para essa população pobre no semiárido nordestino. Eu acho que o Centro Rio Mais vai ser estratégico para que a gente possa estar não só estimulando, como identificando essas várias alternativas que podem se constituir em caminhos no próximo período para que a gente fortaleça cada vez mais a soma dessas três áreas. Muito obrigado. Muito obrigado, do ministro Tereza Campelo. Agora eu queria passar a palavra para a ministra Isabela Teixeira, por favor. Obrigada, ministro Figueiredo. Bom dia a todos. Tereza. Eu, como sempre, sou muito mais informal. Então, oi, Gaúcho. Eu, e oi, Xadier. Tudo bem? Rômulo, prazer em revê-lo. Você e a sua equipe. Eu estava ouvindo os meus colegas falando e vendo um pouco aqui os documentos que vão subsidiar essa reunião logo após a abertura e me lembrando, já com saudade da Rio Mais 20. Incrível que dois anos depois, dois anos, né? Dois anos depois, junho, junho, a gente esteja aqui, na realidade, discutindo o papel, na realidade, a expectativa em torno das contribuições do que foi que o Figueiredo bem se lembrou, 22 anos atrás, a gente tentando criar um centro de referência sobre desenvolvimento sustentável no Brasil e isso acabou acontecendo 20 anos na Rio Mais 20, 20 anos depois, exatamente porque a centralidade do debate da Rio Mais 20 foi desenvolvimento sustentável e não mais trabalhar os três pilares de maneira separada. Quer dizer, se colocou isso tudo junto com um destaque para a agenda social no que se respeita à radicação da pobreza. Isso foi uma mensagem muito clara da declaração que sai da Rio Mais 20 e do próprio documento futuro que queremos. Isso foi inspirador também das nossas discussões que levaram à criação do Centro Rio Mais. Meu saudosismo, estou lembrando de você, Figue com o MyFigue, meu querido Figue e o nosso querido André Corrêa do Lago, com as equipes, todo mundo inquieto, aqui procurando saber que caminhos eram esses e o Patriota nos ajudando a convencer e, obviamente, a parceria com o Pnud, com o Xejec, embora argentino, tem todas as dificuldades que isso sempre remeteu. Ele morre toda vez que eu me conto, eu faça questão de falar isso para ele. Mas, enfim, sempre um amigo de procurar soluções para constituir o Centro. Eu acho que o Centro tem alguns desafios de natureza política, além da discussão sobre o Sul-Sul, o contexto global, mas, particularmente, no que envolve essa liderança e o protagonismo do Brasil sobre os momentos sustentáveis. Quando nós discutimos isso, nós pensávamos e pensávamos no Think Tank, que era além, era uma coisa beyond Think Tank, eu me lembro de falar disso, pensando sobre o desenvolvimento e o impacto do desenvolvimento sustentável nas políticas públicas de desenvolvimento no Brasil e no mundo. Ou seja, o Centro não seria guiado por produto ou por interesses específicos, e sim uma discussão em torno da tomada de decisão sobre políticas sobre desenvolvimento sustentável, ou política de desenvolvimento sustentável naquilo que é o caminho para uma agenda de desenvolvimento mais robusta em relação à sustentabilidade. Isso é um esforço muito grande. Olhando os documentos, eu vejo que vários comentários internacionais reforçam essa visão, que é trabalhar Sul-Sul, trabalhar uma capacidade de interlocução ampla na sociedade que transcende aquilo que nós fazemos usualmente nas nossas agendas, ou que tem uma cultura consolidada, particularmente depois que foram estabelecidos os major groups em 92. É muito além disso. A ambição era muito maior, na nossa perspectiva, era muito maior que isso, porque nós entendíamos que o Centro deveria ter a isenção e a capacidade política de mobilizar em torno do futuro, não em torno de tendências. A tendência é aquilo que eu abro a janela e vejo, o futuro é aquilo que eu lhe der o dialogo com incerteza e que eu trago a visão do desenvolvimento sustentável para hoje, mas olhando onde é que eu quero chegar de maneira desejável, do ponto de vista de qualidade de vida, de desenvolvimento econômico, de inclusão social e de proteção ambiental. Mas isso é numa visão de desenvolvimento. E eu me recordo que, quando nós discutimos o objetivo do desenvolvimento sustentável aqui, eu falei disso primeiro, agora eu vou revelar uma coisa. Quem primeiro falou isso sobre o desenvolvimento sustentável foi o Brasil, na reunião, dentro das Nações Unidas, no painel de alto nível, sobre sustentabilidade, antes da reunião de gente. E que a gente falava que era necessário ter uma transição à semelhança dos bons resultados que nós estávamos vendo com a ADM. E que as pessoas ainda pensavam de maneira segmentada a questão da sustentabilidade. Ninguém consegue pensar em ter o desenvolvimento sustentável. Você pensa pelo seu viés, você pensa pelo social, eu penso pelo ambiental, o outro pensa pelo econômico. E a ambição do ODS é exatamente ter esse conjunto de pensamentos em torno do desenvolvimento. Nós queríamos influenciar o desenvolvimento. Portanto, os diálogos em torno desse que a gente chama hoje de lato sem sociedade, era para transcender os major grupos. Porque nós enxergávamos que os major grupos, eles são insuficientes para representar essa sociedade global hoje. E que isso não está no debate multilateral. Essa é a ambição. E que nós entendíamos que o centro, ele poderia acolher isso sob o chapéu do Sul-Sul, com privilégio, mas sem excluir o Norte-Sul e sem ser dirigido para temas específicos que tradicionalmente monopolizavam a agenda, como, por exemplo, o clima. E nós queríamos discussão sobre cidades. Todo mundo era capaz de falar de desmatamento, mas ninguém era capaz de dizer, por exemplo, o que resultou de desmatamento na Amazônia com 24 milhões de pessoas morando em cidades. Ninguém discute isso. E que mesmo as populações tradicionais, e aí eu vou fazer aqui um reconhecimento público à Tereza, quando a gente começou a fazer a questão do Bolsa Verde, dentro do Brasil, é um negocinho desse tamaninho, são 70 mil famílias, a gente atingiu a meta. Perto do universo que ela tem que trabalhar, ela me possibilitou enxergar uma coisa que a política ambiental no Brasil não via, que era a qualidade de vida que as pessoas que moravam dentro das áreas protegidas tinham. E ela falou, olha, tem, dessa turma tua aí, 22 mil famílias distrativistas abaixo da linha da pobreza. E isso fez com que a gente colocasse o Minha Casa Minha Vida no campo. Fez o caminho contrário do Minha Casa Minha Vida. Saiu Minha Casa Minha Vida para o meio rural, trabalhando madeira sustentável, trabalhando qualidade de vida. Isso em função do que o Bolsa Verde, entre aspas, denunciou. Ou seja, você começa a ter uma leitura bottom-up do que é desenvolvimento sustentável com uma realidade que não é a realidade que a gente tem em debate na Amazônia, por exemplo, nos núcleos urbanos, em que as pessoas disputam acesso à água cercadas de água. Então, o centro, eu me lembro que a gente comparava, comparava com a África, comparava com a Índia, qual era a ansiedade política, se eu posso usar essa expressão, que nós tínhamos, e Tereza ajudou, todo mundo que a gente conversava no Brasil, como é que ia ser isso, do que é o papel do Centro Rio+. Então, eu acho que tem que dialogar com todas as agendas, ODS, ODM, o que vai acontecer, a convergência entre PNUD e outras agências das Nações Unidas, a discussão de assentamentos humanos, isso não é trivial de ser feito. A gente sabe da complexidade que isso significa. Mas também tem que dialogar com uma coisa que está na agenda pós-2015, que é além dos ODS, que é o que é isso de desenvolvimento sustentável que vem para esse planeta, que é completamente diferente do que era 20 anos atrás. Os vários, você tem um conceito de desenvolvimento sustentável, não, você tem vários conceitos de desenvolvimento sustentável e uma apropriação política de desenvolvimento sustentável. Então, como é que se trabalha nessa diversidade? Eu acho que o Centro, ele não pode perder esse foco de inovar. Ele tem que estar além das chamadas tendências do debate político dos movimentos sustentáveis. Ele tem que buscar essa fronteira política que nós precisamos de ruptura em relação a implantar desenvolvimento sustentável no planeta, como foi feito há 22 anos atrás, quando se teve a implantação do primeiro conceito na ruptura da Rio 92. E acho que esse é o espírito que, quando a gente discutia como ambição da Rio+, dos diálogos que nós fizemos com os sociais, uma tentativa de ampliar o diálogo dentro do multilateralismo com a sociedade dentro da ONU, desculpe, é muito além de populações tradicionais, é muito além de populações indígenas, é muito além daqueles que mobilizaram e são legítimos em mobilizar uma agenda de sustentabilidade. Envolve todo mundo. É para trazer todo mundo para o debate. É para ter uma construção firme com essas pessoas sobre que interlocução política que nós queremos ter dentro do multilateralismo em torno da nova agenda de desenvolvimento sustentável no planeta. Então, assim, acho que é uma ambição. Eu conversei muito com o Rômulo sobre isso. Continuo conversando com a nossa turma aqui, mostrando como é que isso, das minhas experiências, dos últimos painéis de alto nível, enfim. E, obviamente, num mundo que ainda anda polarizado entre... Olha o que eu vou falar, você vai me matar. Mas entre sustentabilidade, entre aspas, desenvolvimento sustentável, e segurança, paz, um mundo que ainda tem certezas econômicas monumentais. É como se você... Eu não sei se eu sou muito impactada que quando você chega num país que passa por guerra, ou que recentemente passou por guerra, como eu já fui, você querer falar de desenvolvimento sustentável no curto prazo é louquíssimo. Então, como é que isso se coloca como mainstream de políticas nesse século que não seja um tom de ameaça, e sim numa gestão de risco? Nós temos que sair de uma sociedade que vive gestão de crise e passe para gestão de risco. E possa, com isso, construir uma nova pauta de desenvolvimento. Então, essas são as minhas expectativas. Eu reitero aqui as minhas expectativas do que foi um trabalho maluco, doido da gente. Como é que nós nos juntamos às várias interlocuções internacionais, parceiros, amigos, conversamos, e qual é a expectativa de por que isso está no Brasil? Porque esse tema é global e o Brasil tem que continuar na liderança do protagonismo global dos movimentos sustentáveis. Isso vai depender muito da qualidade do que o Centro Rio Mais vai oferecer de estudos, de interlocuções políticas e propostas corajosas de ir além das tendências. Boa sorte. Estou torcendo e adorarei criticar os documentos, reclamar, porque isso é ótimo, né? Vamos combinar. Mas está aí. Eu acho que, enfim, dois anos depois nós temos um caminho a ser trilhado. Obrigada. Muito obrigado, ministra Isabela. Eu gostaria agora de passar a palavra para o senhor Magdi Martínez do PNUD. Por favor. Permite o senhor ministro falar em espanhol? Por favor. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor canciller, excelentíssimas senhoras ministras, autoridades do Brasil, colegas do PNUD, senhor Jorge Cherie, representante residente no país, doctor Romulo Paes, director do Centro Rio Mais. É um honor e um placer disfrutar da hospitalidade, do apoio do Brasil. É particularmente importante neste momento en que estamos definindo definindo a misión do centro de uma maneira mais precisa, centro de referência, como a dito o senhor canciller, para a promoção do desenvolvimento sostenível com o governo, os governos, com o sector privado, a sociedade civil, com o pensamento extraordinariamente importante para a reflexión em materia do desenvolvimento e com um ênfase nas relações sur-sur. Os novos retos que o programa das Naciones Unidas para o Desarrollo quer abrazar são os retos de uma cooperación ao desenvolvimento multipolar, uma cooperación em que há novos e grandes atores, uma agenda de convergência da ONU também, de convergência das distintas agências do sistema em torno a uma agenda comum. E nesta agenda comum o Brasil é um ator necessário, é um ator indispensável, é um ator global, o qual entraña responsabilidades globales no desenvolvimento do mundo, é um ator cujos líderes, cujas líderes têm uma presença em nossa casa de maneira muito sentida, a ministra Isabela fez a abertura da reunião mundial dos representantes da ONU em Nova York, a ministra também foi membro dos dois paneles, o de sustentabilidade e o High Level Panel sobre a agenda post-2015, o secretário executivo Gaetani foi membro do panel dos expertos sobre finanças para o desenvolvimento e ayer, como citava a ministra Teresa Campello, tivemos uma discussão bem interessante, bem sustentativa, bem intelectual, mas bem real sobre o futuro das políticas sociais. Eu acho que falamos do Brasil, mas estávamos falando do mundo, estávamos falando da frontera do futuro. Brasil foi clave na implementação, no éxito de implementação dos objetivos do milenio e pensamos que também vai ser clave no éxito de implementação da nova agenda dos objetivos sosteníveis de desenvolvimento, como é já do seu diseño. Uma agenda de dignidade, de igualdade, de prosperidade, de sustentabilidade, de solidariedade e de liberdade. Esse éxito gera uma responsabilidade especial. Há um éxito nacional que faz de Brasil um referente internacional, referente porque é real, real como os temas do água que citava a ministra Teresa ou os temas das cidades que citava a ministra Isabela. São temas que apelan a vida dos cidadãos, não são construções teóricas nem matemáticas. O Brasil, por citar dois exemplos, reduiu mais emissões 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 por deforestação que a União Europeia em seu conjunto. E o Brasil generou um crescimento do salário mínimo para os trabalhadores e trabalhadoras mais modestas do país, do 100%, algo que nenhuma sociedade do mundo conseguiu na história da política social moderna. Por tanto, nessa convergência entre o desenvolvimento social e o desenvolvimento sostenível, que nós chamamos desenvolvimento humano, se produce um fenómeno complexo e multidisciplinar. Por isso, agradecemos junto ao ministro de Relaciones Exteriores a presença das principais ministras do área social e medioambiental neste Conselho hoje. O Centro Rio Mais é un centro encardinado na cidade do futuro. É un centro que retoma un legado de esperanza, de liberdade, de desenvolve, de modernidade, de inclusión. É un centro que nos chama á colaboración. É un honor particular, Sr. Canciller, estar na Casa da Diplomacia Brasileña, presididos por usted, como cumpliu esa misión imposible de ofrecer á comunidade internacional o Acuerdo de Rio Mais 20, que nos hizo avanzar unha década na agenda do desenvolvimento sostenible. O PNUD considera esa agenda seu mandato para os 144 países en os que servimos. queremos agradecer o liderazgo do Brasil e dizerle que a agenda do Brasil tem impacto global e por iso tem impacto no PNUD e nas Naciones Unidas. Agradeço muito ao senhor Martínez Solimano e antes de dar por encerrada essa primeira parte do nosso programa, eu gostaria de fazer uma reflexão pessoal sobre o que foi dito. É sim muito impressionante o fato e eu tenho buscado ressaltar sempre que eu falo de público eu tenho buscado ressaltar que na política externa existem duas agendas uma a agenda clássica de política externa que tem a ver com paz e segurança que é o dia a dia do trabalho de uma chancelaria mas além dessa agenda clássica existe uma agenda moderna de política externa que tem a ver com desenvolvimento tem a ver com toda a área social e hoje em dia até por nossas características como país um país pacífico em paz com seus vizinhos há mais de 140 anos nos cabe uma um ativismo cada vez maior na nova agenda na agenda de política externa que visa exatamente a busca do desenvolvimento sustentável agenda que é a agenda do combate à miséria à fome agenda em prol da inclusão em prol do fim das desigualdades desigualdades dentro de uma sociedade e entre países também essa é uma agenda de futuro porém é uma agenda de futuro que tem que ser vista e tem que ser construída ela não virá sozinha e o trabalho intenso no Brasil de mais de uma década em torno de um tipo de política de inclusão é o que leva aos dados que o senhor mencionou aos dados que são dados impressionantes são ainda mais impressionantes pelo fato de que não são reconhecidos diariamente no Brasil que deveriam ser e são dados que apontam para um futuro possível um futuro possível que nós não queremos que seja apenas de um país tem que ser um futuro possível para o ser humano um futuro possível que começa a partir de uma construção no nosso caso uma construção de integração regional de prosperidade conjunta e compartilhada e de um projeto de desenvolvimento sustentável que tem que ser necessariamente coletivo ou então ele não ocorrerá daí a importância da Rio mais 20 e a importância do trabalho que o centro Rio mais está destinado a cumprir o trabalho de ter essa visão visão de um futuro sustentável porém de desenvolvimento real de luta contra a miséria de inclusão de diminuição das desigualdades do ponto de vista coletivo da comunidade internacional ou seja que os que os êxitos de países sejam aproveitados para a construção e a definição de um caminho para o êxito de todos era isso que eu queria dizer agradecendo mais uma vez a presença de todos e nós vamos então dar uma pausa encerrando essa primeira parte do nosso programa muito obrigado a todos e a todos